O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos e também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de mil famílias e missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações. Pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste Exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões Missionários da Última Hora Unindo o Brasil para Evangelizar o Mundo O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Queridos, podem sentar. Deus abençoe. Estamos em um momento muito especial, a qual desde ontem o Senhor está nos visitando. E a sua graça tem sido perceptível e extremamente real no nosso meio. Quero aqui, antes de lermos o texto, a qual desejamos servir os irmãos nesta noite, com aquilo que o Senhor tem nos dado, como de protocolo, eu quero adorar e glorificar o Senhor e expressar a minha gratidão pela vida do pastor Zilmar, juntamente com a sua digníssima esposa Maria Inês, pastora. Ontem ela deu uma saudação aqui na hora da apresentação. Eu digo, pronto, essa aí é da oração, essa aí é da busca. Prazer em Deus, abençoe, pastora. Muito obrigado. Adorar o Senhor pela vida do pastor Adriano, vice-presidente, juntamente com o seu esposo. Tivemos um momento fraterno ontem, que os seus recompensam de uma forma muito especial. Celebrar o Senhor pela vida do meu amigo, pastor. Deus abençoe Abner, juntamente com a sua esposa. Sou mais de sete anos de amizade. E eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito na sua vida. O pastor João, quando ele escreve a terceira epístola, ele expressa algo que essa geração de ministros precisa entender. Ele diz assim, A minha alma muito se alegra em saber que a tua vida vai bem. Quando a prosperidade do meu irmão me incomoda, só manifesta a minha mediocridade. Mas quando um Deus prospere o meu irmão, eu me alegro com isso. Isso é maturidade. Deus abençoe o meu amado. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Mara. Vem cá, amor, por favor. Ela é muito tímida. É baiana. Filha de pastor no campo missionário. Queria que ela saudasse com os senhores. Paz do Senhor, igreja. Estou feliz de estar aqui nesta noite. É um privilégio estar aqui acompanhando o meu amado esposo. Como Deus está neste lugar. E eu, juntamente com você, estamos aqui para juntos compartilharmos da presença dele. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Obrigado, amor. Somos casados há 22 anos. Sou pastor em Brasília. Dirijo uma regional. E eu quero aqui adorar o Senhor pelos irmãos da igreja. Que eu sou pastor, Assembleia de Deus, ali no Paranuá. No Distrito Federal. Também adorar a Deus pela igreja da Devida. Que também orou para esse momento acontecer. Quero adorar a Deus pela vida do pastor Niltinho, o pastor Sérgio. Que me mandaram mensagem. Deus os abençoe. Aos demais ministros que aqui estão. O pastor que pregou ontem. O pastor André que pregou hoje à tarde. Foi um homem de Deus. O pastor que pregou pela manhã. E ao meu pastor presidente, o pastor João Adair. Quero convidar os irmãos, por gentileza. Os agradecimentos já foram feitos. E eu quero externar a minha adoração ao Senhor. Pelo pastor Ivan, que está aí do Ceará. Cadê ele? Cabarretado. Os irmãos de Mossoró também que estão aí. Os irmãos lá de Salvador também estão aí. Deus abençoe. Convidar os senhores e senhoras a se colocar em pé. Para lermos o texto sagrado. E eu tenho algo de Deus a ser transferido neste lugar. Ah, estou sendo possuído por Deus por uma autoridade. Eu preciso comunicar o que o Senhor tem falado ao meu coração. Epístola escrita por Judas. Capítulo de número 1º, que só tem esse capítulo. Versículo de número 3 e o versículo de número 4. E o versículo de número 24. Aos irmãos que estão nos acompanhando. Pelo Instagram. Pelas redes sociais. Pelo Youtube. Deus nos abençoe. Livro de Judas. Capítulo 1º. Versículo de número 3. Versículo de número 4. E o versículo de número 24. Que é o Senhor que diga graças a Deus. Nos diz o texto sagrado. Nos espera nos irmãos Judas. Versículo 3. Versículo 4. E o versículo de número 24. Epístola de Judas. Que nos diz assim. Amados. Procurei. Escrevei-vos com toda diligência. Acerca da comum salvação. Tive por necessidade. Escrevei-vos e exortai-vos. A batalhar pela fé. Que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram alguns. Homens. Que já antes estavam escritos. Para que esse mesmo juízo. Homens ímpios. Que converteram em dissolução. A graça de Deus. E negaram a Deus. Meu Deus. O único dominador. E Senhor nosso. Jesus Cristo. Versículo de número 24. Ora aquele que é poderoso. Para vos guardar de tropeçar. Apresentai-vos jubilosos e imaculados. Diante da sua glória. Quem ama a palavra de Deus. Levante sua mão para alguns segundos. E adora o Senhor. Se você ama essa palavra. Pode sentar queridos. Deus os abençoe. Orando ao Senhor. Pedindo a Deus. Uma revelação. Para esta tarde. O Senhor move ao meu coração. E eu confesso aos irmãos. Que eu estou. Quem não fica nervoso. Em pregar em gideões missionários. Quem disser que não deseja esse púlpito. Eu duvido. Pois é uma vitrine. E tem alcançado quatro gerações. Você pode ter toda a experiência. De pregações. Em todos os ginásios. Mas quando você chega nesse ambiente. Aqui é diferente. Há um temor. Há algo que o Senhor nos constrange. Porque tem homens e mulheres. Muito mais capazes. Habilitados. Para serem a voz profética de Deus. Para esse lugar. Mas aprove o Senhor. Segundo a sua bondade. Trazer a revelação. A esse servo. Cearense. Do interior do Ceará. Por nome de São João do Aruaru. Para transmitir uma palavra profética. Não para os gideões missionários somente. Mas para a igreja brasileira. Antes de entrar na temática. Aonde a revelação está subordinada. Vamos para o pensamento introdutório. Dessa epístola. A primeira coisa que me chama a atenção. Gostaria de sua reverência e temor ao Senhor. Me ajude a pregar com o seu respeito. E com a sua reverência ao ambiente do culto. Só ande se for necessariamente algo urgente. Porque você não tem que ter respeito ao pregador. Mas a palavra que está sendo ministrada. Deus está na casa. Segundo a tradição judaica e os biblicistas. A carta de Judas é uma conexão. É uma carta contemporânea da segunda epístola de Pedro. Que são inspirados pela revelação do autor da fé Jesus Cristo. Quando ele disse. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque nos últimos dias vão surgir falsos mestres e falsos profetas. Segundo a carta de Pedro. O Senhor está aqui. Capítulo 2. Pedro traz a dissertação dizendo. Queridos. Vamos estar vigiando. Porque nos últimos dias vão surgir falsos profetas e falsos mestres. Aposto Paulo. Quando Lucas o médico amado. Escritor do livro de Atos. O único não judeu que escreve no novo testamento de origem gentílica. Narrando a história da igreja. Preste atenção. Ele diz que quando Paulo tem a percepção. Que o seu tempo em pastoraia a cidade e a igreja na cidade de Éfeso. Ele chama a liderança. Pastores. Obreiros. Aqueles que são responsáveis para guardar a fé da igreja. Aqueles que são responsáveis para administrar a cosmovisão da igreja. A cosmovisão cristã. A fé coficional. Aquilo que cremos. Aquilo que herdamos de Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja. Ele diz. Queridos. Tomem cuidado e cuide do rebanho de Deus que é entregue em vossas mãos. Porque vão surgir. Oh Jesus. Eu vou falar tudinho. Falsos. Obreiros. Como lobos. Que vão se introduzir no meio de vós. Para devorar o rebanho. E me chama a atenção que diz. Não vão ter piedade. Pastor ainda não te indica o que o senhor vai aqui pregar. Calma. Tanto Cristo tem uma visão futura de uma necessidade de alerta. Vou repetir. Cristo tem uma visão futura de uma necessidade de alerta. Segundo. Pedro tem uma visão futura de uma necessidade de alerta. Paulo na sua visão escatológica. Eu estou sentindo Jesus na casa. Ele vem de segunda carta pastoral de Timóteo. Capítulo de número 3. E se fôssemos analisar esse texto de uma forma analítica comportamental. Ele vai dizer assim. Está surgindo nos últimos dias. Homens amantes de si mesmo. Homens que vão falar da fé. Mas não vão viver. Brasfemos. Corruptos. Mentirosos. Ei Jesus. Eu vou entregar tudo. Ele diz nos últimos dias. Um dos sinais escatológicos. É uma sociopatia ministerial. Homens que não tem culpa. Tem sentimento de culpa. Que quanto mais explora a igreja. Mais enriquece sobre a igreja. Mas ainda o Senhor tem guerreiros para dizer. Eu vou batalhar pela fé. Cadê os adoradores? Não. Eu vou. Não. Eu vou. Não. Não precisa fechar a cara. Nem precisa analisar. A Bíblia te dá o direito a não julgar o pregador. A julgar o contexto do sermão. Então vamos para o sermão. Vamos para o sermão. Refute no raciocínio. Porque se você ataca o mensageiro. É porque você não tem argumentos sobre a mensagem. Vamos voltar. Alguém já percebeu? Há uma necessidade futura. Há ajudas que quando você. Quer conhecer um raciocínio de alguém. Primeiro. Se você quer se identificar com o autor. Você tem que compreender a sua história. Calvino diz que Judas é irmão dos apóstolos. Mas outros intérpretes dizem que Judas. Eita, Jesus está na casa. Judas é irmão de Tiago. Meu irmão de Jesus. Que é líder da igreja em Jerusalém. Alguém vai pegar. E que ele se apresenta assim. Mesmo tendo filiação de paternidade criada com José. Judas não toma para si o título de filho. Ou de irmão de Jesus. Ele só se apresenta assim. Escrevo. Judas. Irmão de Tiago. E servo de Jesus. Alguém entendeu? Ele não apresenta o currículo assim. Sou Judas. O doutor. O mestre. Irmão. E ele tinha a prioridade para declarar isso. Mas ele vem e diz assim. Irmão de Tiago. Servo. Vou abrir um parênteses. Vai observar. Ou vai se vir. Vai entrar do mesmo jeito. Ou vai sair do mesmo jeito. Porque tem gente. Que precisa mostrar o título que tem. Para tentar ser reconhecido por alguém. Mas quem é. Nunca precisa aprovar para ninguém. Quem é. Já tem consciência de quem ele é. Quem conhece Jesus. Cadê os adoradores dos gideões. Levante as mãos e me ajude a adorar. Ei calma. Eu estou no pensamento introdutório. Se fosse no meu charé. A gente ia dizer. Pensa no cabra retardo. Esse cabra. E o mesmo. Se servo. Por quê? Porque no capítulo 7 de João. E no capítulo. Se não me encomo. Minha mente me engana. Do capítulo 6 de Marcos. É apresentado. A família biológica. E na parte da apologética. Da cosmovisão cristã. Nós não reconhecemos. Que o milagre do nascimento do Messias. Veio de Maria. Mas o milagre veio do Espírito Santo. Não diminui o seu caráter. A sua história. Mas ela não é divina. Quem é divina. É o santo dos santos. Senhor dos senhores. Alguém está aí? E os irmãos dele. Tiago. Simão. Judas. E as suas irmãs. Não reconheceram. E não aceitaram. Mas quando os milagres acontecem. Uh. Eles reconhecem quem é Cristo. E os mesmos buscam o poder do Espírito. Então eu entendo. Deixa eu entrar na mensagem. Que Judas não é. Um arrogante. E prepotente. Pelo título que tem. Mas João é. Ou Judas é. Alguém que reconhece quem é Jesus. Vou voltar para a tribuna. Porque nós temos os nossos profetas. A quem buscamos hoje? Nossos títulos? Ou servimos a Cristo? A quem somos neste lugar hoje? Observadoras de culto? Ou adorador daquele que é o dono do culto? Quem somos hoje? Espírito. Lurguia. Na. Sabau. Eshuá. Calau. Ediá. Aí ele diz. Eu sendo chamado. Servo. Não vou utilizar. Eita. Vou rasgar o verbo. Da minha filiação. Ou da necessidade de nepotismo. Para me apropriar de um título. Eu vou ser servo. Naquilo que eu fui chamado. Eu vou ser servo. Tem gente que não foi chamado para pregar. Então glorifica Jesus. Porque Deus te chamou para montar água. Ei. Tem gente que não foi chamado para profetizar. Tem gente que foi chamado para servir. Então adore naquilo que você foi chamado. Eita. Vamos correr. Estou na introdução. Deixa eu olhar para a cara de alguns. Legal. Aí ele diz. Como um bom pastor. E o bom pastor. Não é o título. É a forma de viver com o rebanho. E eu não sou. Um pregador teórico. Por misericórdia. Tenho 23 anos de pastoreado. Não caia aqui de palarquedas. São mais de 17 países ministrando a palavra. Então nós viemos aqui porque alguém orou. E alguém disse. Deus. Vou rasgar o verbo. Traga integridade. Aos gideões missionários. A época dos devoradores da noiva. Se encerra. E chega um tempo de profetas para a nação. Quem ora comigo me ajuda a adorar. Ei. Ei. Aí ele vem pastor. Vou pregar aqui. Estou doido para correr. Mas deixa eu me segurar. Vou entrar na mensagem. Calma. Aí ele vem e diz. A minha necessidade. A minha lógica. A minha motivação ministerial. Era. Ensinar sobre soteriologia. A doutrina da salvação. É fácil falar da graça. Na justificação. Está aí o versículo 3. Vocês gostam de Bíblia. Está aí. A minha. Eu queria falar sobre salvação. Mas despertou a necessidade. Eu entro na revelação. De. A expressão da revista corrigida. Pastor Zilmar vai dizer. Eu tenho a necessidade. De escrever. Não o que eu queria. Mas o que é necessário. Exortai-vos. A batalhar. A batalhar. Pela fé. Não entendi. Pastor. O mundo ocidental. Passa por um grande perigo. Douglas. Que não é mais a perseguição. Contra a igreja. Mas a missão. De desconstruir a igreja. Não estou entendendo. Não estou gostando. Desculpe. Não vim falar para te agradar. Eu vim dizer. Que está tendo uma guerra. Espiritual. Que está se manifestando. Em uma guerra cultural. E se a igreja perder a sua identidade. Os missionários não só podem ser mantidos. Porque a igreja que tem a cosmo e visão. Ela tem. Amar Deus sobre todas essas coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Inde pregar o evangelho. A toda criatura. Mas hoje. Eu vou rasgar o verbo. Nós não queremos. Briga. Queremos o politicamente correto. Queremos pregar para agradar. Temos necessidade de ser aceitos. Temos necessidade de ser vistos. Mas eu vim como alguém já está recebendo. A comunicar. É tempo de guerra. É tempo de guerra. Vou repetir. Até alguém entrar na unção comigo. É tempo de batalha. É tempo de dizer. Não, 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 não. Não vou negar o meu Cristo. Não vou negar a palavra. Não vou negar a minha visão. Não vou negar aquilo que é do céu. Alguém está guerreando comigo. Querem deforminar o evangelho. Não entendi. Pastor Tom dizendo. Douglas por aí. Desde 20 anos atrás. Está na hora de atualizarmos a Bíblia. Está na hora de atualizarmos o evangelho. Está na hora de pegarmos o evangelho. E adaptarmos a necessidade contemporânea. Está na hora de dizer. Não, essas coisas é ultrapassada. Está na hora da gente adaptar a fé. Para que as pessoas nos arrecebam. E nos agradem. Mas hoje Deus está convidando a geração. Ou você está lá. Ou você está cá. Ou você é quente. Ou você é frio. Ou você está lá. Ou está cá. Ou você crê que isso é verdade. Ou não é. Cadê os guerreiros da fé? Quem me ajuda a adorar aqui? Quem levanta? Andoa. 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 Responsáveis Pelo comportamento da igreja contemporânea É pastores e pregadores Quem colocamos nos nossos púlpitos para pregar Quem exaltamos nas redes sociais São influenciadores e construtoras de opiniões e comportamento Mas o Senhor está dizendo Ei, haja santidade na minha casa Haja santidade na minha noiva Cadê os guerreiros aqui? Cadê os guerreiros aqui? É hora de batalhar Como vamos exigir de uma geração que não prostitua Se damos oportunidade a prostitutos Como é que vamos exigir de uma geração que não minta Se damos oportunidade para mentirosos Como nós vamos exigir de uma geração santidade Se damos oportunidade a profanos Convém santidade na tua casa Está fechando a cara porque está apoiando Porque quem não gosta de verdade é escravo da mentira Cadê os adoradores dessa casa aqui? Cadê os adoradores? Eu fico com raiva de mim não Leia o texto Leia o texto Leia o texto Eu estou vos convocando a batalhar E se há uma convocação a uma ordem Se existe uma ordem Existe uma necessidade E se existe uma necessidade Eu divido esse pensamento em 25 minutos Em três pensamentos Necessidade Oi Se existe uma convocação É porque existe uma né E se existe uma batalha Existe um perigo E qual é o perigo? Aquilo Eita Minha carne está tremendo Que assalta A fé Que nos foi entregue Por Cristo Apóstolos Pais da igreja Se tem 39 anos Ou 44 anos Alguém pagou o preço Alguém viveu Para a gente chegar Se existe mais de 100 anos de pentecostalismo Alguém pagou o preço Se existe mais de 500 anos de confissão de reforma Alguém pagou o preço Se existe 2 mil anos de cristianismo Alguém pagou o preço Aí desculpa pastor Mas eu vou rasgar o verbo Aí vem uns abestados Leu algumas filosofias Tem uma retórica tal E se acha Juiz De 2 mil anos de fé 500 anos de reforma E 100 anos de pentecoste Desculpe bichinho Antes de tu comer cuscuz Já teve uma geração que plantou milho Antes de você comer Eita papo Desceu algo de Jesus aqui Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Quem me ajuda a adorar aqui Ei Quer ver? Se tu entrar nos comentários do Youtube aí Vai estar cheio de rato É rato no meu nome? Eu chamo ele de rato Vai falar de gravata, de pregador Vai falar do microfone Vai falar a mão de tudo Mas não sai da live Porque é invejoso É caído É incompetente Mas Deus levanta quem quer Usa quem quer E demanda Cadê os adoradores aí? Ei Vamos sintetizar Se existe uma convocação Por uma batalha Existe uma né E essa necessidade tem um perigo Versículo de número 4 Irmão Douglas Vai dizer Porque se introduziram Eita Não raiva de mim não Coisinha Fecha a cara não Coisa Oxe Posso continuar? Tem alguém aí? Me ajude a pregar Pegue na mão de alguém por favor Pegue na mão de alguém Dá uma balançada aí Vê se ele acorda Diga Existe uma guerra irmão E satanás quer roubar a sua fé Ele vem pelo que? Existe vários perigos Mas eu identifico como pastor Como pai Como pregador Quatro específicos Quantos irmãos? Quantos irmãos? Quatro Os irmãos aqui responderam Quantos irmãos? Quatro né Porque lá a gente conecta Quero que os irmãos conectem aqui também Que eles estão vendo a gente A mesma unção que é liberada lá Que ele chora Que ele expura Glorifica É a mesma unção que está aqui Então vamos lá Aqui não é terceiro o céu não Porque a gente não é melhor que os outros não Vamos lá Aqui tem acadêmicos, mestres Eu lhe convido Eu lhe convido a me ajudar Primeiro grande perigo Pastoreando a igreja Há vinte e poucos anos E há dez anos Esse perigo está vindo Silenciosamente E a Bíblia nos diz Né meu amor Mateus capítulo de número 13 Versículo 25 Que quando os homens dormiram Os homens O inimigo semeou A sua semente Primeira semente Relativismo Nada Nada É a concreto Isso é uma filosofia lá fora Tem razão Ninguém vai ser igual Mas querem trazer esse pensamento Como Pilatos olhou para Jesus e disse Qual é a verdade? O que é o relativismo? Olhe para cá Beca atenção não É dizer Que o Evangelho Não é completo Nem perfeito Ou essa filosofia que diz Está na Bíblia Mas não está no Evangelho Eles estão dizendo Que o que está falando de santidade Não é mais para esse tempo Que hoje as causas sociais São mais importantes Do que a causa da santidade E que a inclusão de classe É mais importante Do que a revelação da verdade Será que tem dois doidos comigo? Eu sou o primeiro Para crer o que? O Evangelho É Foi E sempre será Perfeito Eu vou gritar A ver se os pentecostais chegaram Que eu estou assustado Me disseram que aqui tem fogo Então vamos ver Qual é o fogo? Não é a água jogando na sua cabeça Não é sal nos seus pés E nem lâmpada O que é fé? O que é fogo? Palavra E eu estou pregando a palavra E ainda tem rindo com a cara de delegado Não dá para entender Vamos lá Passará os céus e a terra Mas a minha palavra é essa não Para Quero fazer uma pergunta E eu espero uma resposta O Evangelho de Cristo É completo ou não? Ele precisa de ajuda Para os canales Ela precisa de ajuda Dos coaches da vida O Evangelho precisa de ajuda De homens Ou o Evangelho é a verdade Aí eu vou gritar para esse clichê Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Quem crê na Bíblia é sagrada Me dê um sinal aí Ei Homens ímpios Se introduzirão E vão perverter a graça Segundo o grande perigo Estou correndo Qual é? É aversão As instituições É ataque A autoridade Instituição Família Instituição Estado Instituição Igreja Não entendi Pastor Que pregação Chata Enquanto a gente Está adorando Aqui Alguém está dizendo Para os nossos filhos Esse negócio De família Tradicional Acabou Enquanto nós Estamos adorando Aqui Tem cantores Góspeos Invadindo as redes Sociais Dizendo Não tem nada a ver Enquanto estamos Adorando Aqui Alguém está dizendo Para os nossos filhos Não fale com seus pais Porque os seus pais São radicais Não obedeça Pai e mãe Não obedeça As leis Existe uma filosofia Pós-moderno Dizendo Se não existe Deus Então não existe limite Existe uma filosofia Dizendo Para que a igreja Congrega em casa Congrega pela internet Para onde que eu vou olhar aqui Onde que está a transmissão É aqui É aqui Não meu filho Você sozinho Não é igreja Você pode ser membro Mas sozinho Você não é igreja Igreja é o corpo de Cristo Você tem que congregar assim Você tem que estar na escola bíblica Você tem que estar na culto de ensino Você tem que receber palavra Alguém está me ouvindo aqui? Tem gente que se acha Não, 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 não O pé cortado vai apodrecer Mas o corpo continua vivo Quem é verdadeiramente conhecedor do evangelho Tem que acreditar que a igreja ainda é corpo de Cristo Quem me ajuda a adorar aqui? Pelo amor de Deus Levante as mãos Primeiro perigo Relativismo Segundo perigo Aversão à autoridade Basta se aprofundar mais um pouquinho Eu só tenho mais 20 minutos Vamos lá Terceiro perigo Misericórdia Desconstrução Da imagem de Deus E da igreja de Cristo Vou voltar aqui Eles perceberam Que perseguindo a igreja Ela cresce Multiplica E se fortalece Tem político aqui, né? Então vamos lá O progressismo moderno é Não perseguir mais Mas é até o mesmo pensamento Mesmo governo Mesma língua Mesmo comportamento Não entendi? Vamos para a Bíblia O anticristo vem E ele é contra tudo aquilo Que é identificado em Cristo Mas esse personagem ainda não veio Mas o espírito dele Não, acho que eu estou pregando a Bíblia E o espírito dele Já existe Eles não querem mais perseguir a igreja Eles querem entrar na igreja E desconstruir a igreja De dentro É o vírus Das teologias humanistas Do antropocentrismo Do triunfalismo Dizendo Teologia da libertação Vou rasgar logo o verbo Ei Dizendo não O texto A Bíblia só fala de amor Essas tradições Não é da Bíblia E vimos um bem aí Que estava falando Nas redes sociais Entre os padrões da Bíblia E o amor Eu prefiro o amor Mas o amor Que leva o homem para o inferno Ei, meu irmão Este amor A Bíblia condena Mas o amor Que leva a igreja Para o céu Porque Deus Só exorta os filhos Que ama Deus Só exorta os filhos Que ama Me ajude a pregar Peça para o irmão Senta logo Me ajude a pregar Posso continuar? Tem alguém aí ainda? Pastor, não gostei Eu queria sapatear Relampear Correr Não adianta você gritar Relampear Se você não tem ferramentas Para defender a fé Não adianta você passar Dez horas pulando aqui Se você não vai em culto de ensino Na escola brinco dominical Não há nada disso Vai defender nada Não gostei do pregador Ele não me fez me arrepiar Ele não me fez pular Ah, meu irmão A Bíblia não é para você Você pular A Bíblia não é para você Se alegar A Bíblia é para você Conhecer a verdade Defender a verdade E viver pela verdade Alguém está me ouvindo aqui? Deixa eu terminar Relativismo Aversão Aversão Autoridade Desconstrução Da verdade E o mais perto Não sei se eu volto Mas eu tenho que entregar Existe uma filosofia Que veio do misticismo grego Entre o relacionamento De Eros E Psique Que nasce a deusa Do prazer Endonéia E traz a filosofia Chamada Endonismo Que é Só tem sentido Na vida Quem vive Pelo seu prazer Ou seja O desejo É mais importante Do que a verdade Aí tem uns pregadores Aí Criticando Os gideões Missionários Arrebentando A nova Administração Mais O espírito Do hedonismo De pregar A noite E entrar Em sexualidade De madrugada De ir Para as extensões E se dizer profeta E se prostituir Nos hotéis Se encerrou Chegou santidade A tua casa Se tem dois profetas Me ajude a adorar Onde você está aí Essa pregação Está invadindo as igrejas Deus só quer seu coração Adotar E prostituir E minta Durante a semana toda E porque você é filho de crente Você é salvo Vai para o inferno Meu filho Se não se arrepender E está levando Pastor Amara Já encerro Um cativo espiritual Que está no segundo Capítulo 10 Da segunda carta Os coríntios Que vai dizer Paulo Fortaleza As espirituais Na mente Opiniões Que escraviza Satanás Entendeu Vou falar baixinho Bem baixinho Que essa geração Não pode Ouvir não Para os seus desejos O não Não está Não está no seu vocabulário E não se prega Mais do Deus Que dá limites Mas do Deus Que supre caprichos Deus é o meu cachorrinho E ele tem que fazer Tudo que eu quero Se inflame nos seus desejos Se entregue A seus prazeres Mas eu tenho uma palavra Você é livre Você é livre para fazer O que você bem quiser Mas será escravo Das consequências Das suas escolhas O hedonismo É o evangelho Do filho pródigo Que é tudo do pai Mas não quer comunhão Com o pai Posso continuar a mensagem? Que é a herança do pai Mas não quer a santidade do pai Que é os benefícios do pai Mas não quer trabalhar para o pai Que é a presença do pai Mas não quer ser santo para o pai Mas hoje eu vou gritar Tem uma geração Comendo bolotas de porcos por aí Bolotas de faculdade Bolotas de ciência humana Bolotas de pregadores carnais Mas ainda tem uma geração Que diz Não meu filho Ele me salvou Foi para ser santo Ele me salvou Para viver na presença Cadê os filhos dessa graça? Me ajude a adorar 2019 eu preguei aqui Correndo a tarde Cheguei no hotel Com a expectativa De abraçar os referências De ter um momento de mesa De ter um pouco de comunhão Alguns olharam para mim De cima para baixo E disseram Quem é esse? De onde veio? Fiquei duas horas Sem ninguém falar comigo Aí quando o presidente Da convenção desceu E me viu Me reconheceu Me trouxe para a mesa Para tomar café com ele Pastor meu tio No outro dia Todo mundo era meu amigo Está lá no livro de Judas Bajuladores Não é eu Bajuladores Não se iluda As pessoas vão usar você Como copo descartável Enquanto você tiver utilidade Você vale alguma coisa Há um personagem famoso Casado com a cantora famosa Estava tomando café Estava com outro pregador famoso Eu vou falar Que eu não estou nem aí Deus me disse Diga a ele Que se arrependa Que ainda dá tempo Porque o laço de morte Está preparado Fui no indivíduo E o indivíduo famoso Falou Não queremos ouvir isso aqui não Sai fora Eu senti tanto nojo Que eu cheguei no hotel E vomitei E disse Jesus E aí Só guarda E a morte veio depois Alguém já pegou Não pegou Levou muitos tiros E a mulher está presa Que polêmico Pastor Está na internet É para estar na internet mesmo Para que as gangues De profanos Para que as facções Criminosas Que querem devorar a igreja Entenda que tem mulheres Nesse gabinete Que tem homem santo Que genjuam E oram por essa festa Que estão clamando Para que haja um avivamento No Brasil E o avivamento no Brasil Não vai ser pelo grito Vai ser pela santidade O avivamento no Brasil A gente quer que Deus Tenha um governo de direita Como é que a gente vai ter Um governo de direita Se a maioria de pastores Querem os cargos Para corromper Não Nós não vivemos A teocracia na terra não Nós vivemos A teocracia do céu Porque é de lá Que vamos viver Cadê os adoradores aqui Se coloquem em pé Por gentileza Se coloquem em pé Ministrar sobre o homem E o anjo de Deus Que está na frente da liderança É fácil E alguém vai dizer É oportunismo Mas o Senhor Está me dizendo E você tem o direito De duvidar E o direito De fazer prova Da profecia Mas diz o Senhor Teve dias Que pesou Teve dia Que era hora De dizer Não aguento Teve dia Que era para chorar Cravou os dentes E aguentou Mas não Não se preocupe Com os que estão dizendo Apacente o povo Porque Deus Vai honrar o seu propósito E para tu saber Que Deus é Deus Estou visitando A estrutura física Do teu membro coração Ei E trago sobre ti Livramento Por quanto haveria Infecção Mas eu sou Deus do livramento A doença Que deveria Vim Atacar aqui Eu sou o Senhor Que faço O transplante Hoje Diz o Senhor Dos exércitos Recebe a glória Cadê Cadê os guerreiros Que vão batalhar Pela fé Se tiver dois comigo Cadê o primeiro aí Quem não vai negar Pastor Pastor não gostei Vá para a Bíblia Primeiro Coríntios Capítulo 10 A queda dos adultos No deserto A morte dos idólatas No deserto A morte daqueles Que viram a glória Mas se desviaram No deserto Serve de exemplo Essa irmã de vestido vermelho Olha bem nos meus olhos Aquele que Há 17 anos Visitou a tu E a tua casa Incendiando o coração Para uma chamada É o fiel para dizer É eu que separo É eu que capacito É eu que envio E é eu que cuido Diz o Senhor Ontem Às 22 horas E 48 minutos O teu coração Disse em seu coração Deus Renove em mim As tuas promessas E eu te digo Tu não pediu ouro hoje Tu não pediu prata hoje Tu pediu o renovo Da sua chamada E eu vou te renovar agora Diz o Senhor dos exércitos Alguém pelo amor de Deus Que tem de Deus Abrace ela Porque Jesus vai tomar a casa Elebre em nada Salva Padore Espírito Santo Aonde tiver um guerreiro aqui Aonde tiver um homem E uma mulher de Deus Que batalha pela fé Faz esses ginásios aí Invadi agora Jesus Incendi Incendi Tem homens nessa tribuna Que são soldados feridos Machucados pelo sistema dos homens Mas diz o Senhor dos exércitos Vai valer a pena Vai valer a pena Antes de chegar aqui Foram cinco acidentes Desejoso para ouvir Meu amigo André Profeta Homem de Deus Antes de chegar aqui O Senhor estava pregando em Goiânia E quando a gente tinha saído O culto de Deus falou comigo Aguarda Espera Aguardamos mais um pouco Quando a gente chega na BR Três escânias Entram em acidente Atravessa a BR Próximo da gente Eu digo Jesus O que que está vendo Estou pregando em Salvador Para voltar para casa Na nossa frente Três carros batem Eu digo Jesus Que tanto acidente é esse É que o teu inimigo Não queria Que tu falaste Nesta casa Porque antigamente Tinha cartas compradas Hoje tem cartas abertas E vem ministrar Que é aqueles Que o Espírito Separou Se tem dois Que crê nisso Que tem ou não tem Tem ou não tem Tem ou não tem Deixa eu concluir a mensagem E orar pelos irmãos Primeiro o pensamento O perigo Segundo o pensamento Os exemplos Posso pastores? E Judas vai dizer Ele julgou Israel No deserto Que não creu Ele julgou os anjos Que deixaram Seu propósito Ele julgou Sodoma E Gomorra E vai julgar Olha pra cá Aqueles que andam Pelo caminho Posso não é pastor? Que andam pelo caminho De Caim Pelo caminho De Balaão E pelo caminho De Corá Quem que atrapalha A batalha da igreja? Invejoso Ganancioso E rebelde Alguém pegou? Invejoso Invejoso Ganancioso E rebelde Invejoso Ganancioso E rebelde Alguém está aqui? Ei! Deus não precisa Nem de Caim Deus não precisa Nem de Balaão E Deus não precisa De Coré Deus precisa De Noé Deus precisa De pregadores Da justiça Alguém está aqui comigo? E eu termino A mensagem Demônios estão correndo Foram enviados Para atrapalhar Essa festa Mas guerreiros Foram achados Em oração Fecha o sermanário Aleluia 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 Mas se eu assumir essa batalha Se eu assumir minha responsabilidade Se eu não deixar o relativismo Aversão às autoridades A desconstrução, o hedonismo Aleluia Se eu não andar pelo caminho de Caim Se eu não andar pela ganância de Balaam Se eu não andar pela rebeldia de Coréia Judas vai dizer Amados pastores, pelo amor de Deus, meu Deus Aquele que é poderoso Para nos livrar De tropeçar Porque toda a igreja santa Há uma unção profética na casa Alguém está dizendo Quando aquele ministrava tinha fogo Quando aquele não ministrava tinha isso Querem diminuir esta obra E querem deixar personagens Sendo donos dessa casa Deus não dá sua glória a homens Se esse povo não clamar Até as pedras vão clamar Ei Guarda teu coração Vigia o dobro Porque alguém está investigando a tua vida A porta do passado Sob essa tribuna Quer bater na tua porta Como não alcança esse Que alcança teu coração Guarda a porta do teu coração Porque Deus ainda tem honra para ti Mas é da maneira certa É da forma certa É do tempo certo Posso orar com os irmãos? Posso encerrar a mensagem agora? Oxi Sabe marcha filho? Convocação Sabe né? Quem é militar entende Vos estou convocando Para batalhar A visão espiritual que Deus me dá com esse conjunto Vem essa frase Aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E voarão como águia Correntes estão sendo quebradas Há uma geração Devoradores de gatilhos O inimigo criou situações Para condicionar a estrutura cognitiva Dessa geração A ansiedade A depressão A tristeza Satanás entendeu Que a batalha externa Não para A desconstrução interna Fere Mas a saúde mental De muita gente Está sendo roubada E não consegue se levantar Mas o meu Deus Manda eu dizer Aquele que é fiel Na batalha Vai meu filho Aquele que é fiel na batalha 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 Deus não te deixará tropeçar repita comigo porque existe uma promessa alguém me ouviu? existe uma promessa vamos igreja, eu tenho que terminar deixe de antoganismo, deixe de isso deixe aquilo, se entregue a presença do Espírito vamos, existe uma promessa vamos mais uma vez existe uma promessa para os fiéis dessa batalha diga vitória permanente presença permanente eternidade eita pastor, o que você quer dizer? se essa igreja assume a batalha, a Bíblia diz ei Pedro ei Pedrinho tu és Petros tu és um pequeno bloco de pedra mas esta revelação que tu soube quem eu sou que não foi pela faculdade que não foi pela epistemologia humana que foi pela revelação do meu espírito eu te digo sobre esta pedra sobre esta rocha eu edifico a minha igreja eu edifico a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela cadê a igreja guerreira que está vencendo? levante a mão pelo amor de Deus e adore cadê a igreja que está vencendo na internet aqui? cadê a noiva? se eu sou fiel eita vem cá meu pastor vem cá missionário aqui é um povo pentecostal tem liberdade? o Senhor vai abraçar esse missionário porque para ele chegar aqui foi milagre e para ele estar aqui foi milagre mas diz o Senhor a medicina vem até aqui mas o Deus diz o Senhor é o Deus que eu tirei ele do vale da sobra da morte é o Deus que vai começar e terminar a obra quando ele te abraçar o novo tempo de Deus vive para a tua vida ele está me dizendo que foram 18 câncer e o 18 câncer Jesus Deus milagre na vida dele e tu ainda está observando o culto ainda tu ainda está observando o culto ainda cadê os guerreiros? cadê os guerreiros? cadê os guerreiros que tem promessa? me ajude aí obrero cadê os guerreiros que tem promessa? cadê os guerreiros? não vou contar testemunho não vou apelar eu só vou manifestar o texto promessa de uma igreja vitoriosa aí vou falar baixinho que quem gosta de Bíblia vai reagir segunda promessa para quem vive a batalha eu vou para o Pai mas não vos deixarei rogarei o Pai rogarei o Pai que vos dê outro mesmo tipo mesma natureza mesmo poder e esse mesmo poder sabe o que Jesus quer dizer? aquilo que eu fiz invisivelmente ele vai fazer invisivelmente o poder criativo que eu tenho ele tem o mesmo poder se eu curei ele vai curar se eu libertei ele vai libertar ele é invisível mas é real ele é invisível mas é real sabe de quem eu estou falando? eu rogarei o Pai que vos dê outro já perdeu o estímulo? já perdeu aí irmão? outro tá aí? tá aí filho? que eu já passei meu tempo eu queria primeiro aquela marcha de guerra o senhor sabe o que eu estou falando? no teclado libera o teclado para ele e para mim tá liberado? meu Deus toca aí para a gente ver outro macho sai aí segura mão segura a igreja que é edificada em Cristo não perde a igreja que tem um espírito nunca está só a igreja deveria ter glorificado estavam todos reunidos no mesmo não precisou do pregador não precisou do cantor não precisou do ambiente não precisou de permissão precisou acreditar e todos foram vou gritar ver se alguém reage o pai abandona a mãe abandona a instituição abandona os amigos abandona mas se você permanecer fiel o espírito do senhor nunca vai te deixar só vamos orar agora é isso vitória presença aí vamos ver se os crentes raízes estão aqui vou até sentar maranata 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 a maior ambição o maior desejo a maior busca a maior entrega de todo salvo é o que? não entendeu? volta Jesus 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 alguém está me ouvindo? essa irmã caiu alguém está dizendo que ela está exagerada não, não, não pede para ela olhar para mim está levantando ela pede para ela olhar para mim está me ouvindo irmã? pede para ela olhar para mim ei minha irmã olhe para mim pede para ela olhar para mim é ela mesmo pede para ela olhar para mim olhe para mim, quando esse irmão te abraçou, a senhora está me ouvindo, a senhora está me ouvindo, quando esse irmão te abraçou, diz o Senhor, a opressão da madrugada sobre o teu crânio, que era para ser um AVC, um acidente vascular, celebrar, e você sabe do que Deus está falando, a pressão arterial aumentou, então era para ter saído de cadeira de rodas deste ambiente, mas o Deus, o livramento te invadiu agora, e te deu vitória, diz o Senhor dos Exércitos, eu preciso... Eu preciso orar por alguém aqui na frente, agora, já deu sete horas, não orar para quem vai vir pelo emocional, eu quero orar por aqueles que sabem, que existe uma batalha, Há um perigo, há exemplos a não seguir, mas há uma promessa para continuar, eu quero orar pelos guerreiros, que vão assumir o compromisso, Quem indiferente, quem caia e quem não caia, quem desvia e quem não desvia, o único olhar dele, eita, é para o autor, e consumador, da vossa fé, calma, eu quero orar por aquele e aquela, Ela que vai dizer como Paulo, eu não sei dos outros, eu sei de mim, eu escolho, deixar as coisas que para trás ficam, vou avançar para que estão dentro de mim, Até alcançar o prêmio da minha vocação, ei, alguém já entendeu, eu quero orar para os guerreiros, eu quero orar para a igreja que assume a batalha, Eu quero orar para a igreja que vai sair daqui revestida de autoridade, eu quero orar para a igreja que não vai negar o nome dele, a palavra dele, a verdade dele, aleluia! Preparai-vos, assim diz o Senhor, os sinais estão vindo, a minha palavra está se cumprindo, É tempo, é tempo, é tempo, de buscar a minha presença, porque o Ai está vindo, o Ai para Israel, o Ai para as nações, o Ai para os ímpios, Mas para a minha noiva, está vindo, o consolo, o consolo, o consolo! Eu preciso passar para o pastor, abra suas mãos, O evangelho de Cristo, não é para pessoas perfeitas, mas o evangelho de Cristo, é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas, Neto de um avô alcoólatra, anafabeto, filho de um pai alcoólatra e semi-anafabeto, até os 17 anos alcoólatra e semi-anafabeto, Morador de uma favela, nasci para não ser e vivia sem ser, mas no dia 10 de agosto de 1997, em Fortaleza, Alguém pregou para mim, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transforma e muda a vida do ser humano, Depois de 3 dias bebendo e dormindo em calçada, sujo sem tomar banho, entrei em um culto, oh glória, O diácono Edmar que dizia, e Jesus, ele estava na porta, pode entrar meu filho, alguns irmãos se afastaram de mim, Porque o fedor era grande, mas o pregador pregava, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus, em Cristo Jesus? Ninguém, e naquele dia diz, quem quer Jesus? Eu levantei a mão, como um sujo imundo, na metade do corredor eu vi um fogo incendendo o telhado, O fogo caiu sobre mim, o efeito da bebida passou, eu levantei a mão, Jesus me batizou com o Espírito Santo, fui cheio, E uns dias depois, em 1997, depois do meu batismo, no dia 10 de agosto, no dia 12, alguém me deu esta Bíblia, E alguém olhou para mim, que eu não sei quem disse, meu filho fique na presença, porque tu vai ser profeta e pregador, E chegará um tempo que você vai pregar em um congresso, que todos os pregadores das nações querem pregar, E tu vai lembrar desse dia, e a Bíblia que ele me deu está aqui, e eu preguei com ela hoje, para dizer para alguém, Volta, porque Jesus está voltando! Pastor Zilmar, chega aqui por favor! Se esse povo não reagir, eu vou convidar eles a aceitarem Jesus, Porque, quando um pecador se arrepende, o céu entra, Cento e vinte e oito almas, aceitaram Jesus, no Youtube agora, Não, 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 acho que você não entendeu, Mas tem um filho pródigo aqui agora, pastor, Que já trabalhou nesta casa, Já fez a obra, Mas pela ferida dos homens, Você se abateu e recuou, Mas Jesus mandou eu te dizer, Quem erra os homens, Jesus permanece fiel, Cadê essa vida que está aqui, Que vai reconciliar com Jesus agora, Se tiver o momento é agora, Tem alguém, Só levante a mão, Que eu quero orar por você, Não tem, Não vou persistir, Aonde está a primeira vida? Você? Alguém já abraça ele, A igreja, nunca eu entendi a igreja, Desculpe, mas eu vou ser um pouco crítico, Não vamos aplaudir não, Vamos glorificar, Que essa é a característica da Assembleia de Deus, Cadê? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Já veio a segunda, Me ajuda, Me ajuda, Olha para mim, Olha nos meus olhos, O Senhor te diz, Eu tenho um renovo para o Espírito, Saúde por corpo, E cura para a alma, O teu inimigo tem te oprimido, Para tu desistir de viver, Mas hoje essa tristeza é quebrada, E Jesus renova as promessas na sua vida, Eu quero um irmão cheio do Espírito, Para abraçar ele agora, Levante a mão da batalha irmão, Rejeite os demônios, Que influenciam a depressão, Eu estou avisando, Eu estou avisando, Eu estou avisando, Pai, Eu oro por essas vidas agora, Pastor, Estão dizendo que eu posso ser imprudente, 148 almas para Jesus, Fora as duas que estão aceitando Jesus agora, Cadê a terceira? Vamos terminar agora, Pai, Eu oro a ti, Dou toda a honra, Toda a glória, E todo o louvor ao teu nome, Te peço agora, Perdoe os pecados dos teus filhos, Purifica no sangue de Jesus, Abraça com o teu amor, Mas eu te peço em um minuto, Aonde tiver um filho teu, Que assumiu a batalha espiritual da fé, Que eles não saiam daqui da mesma maneira, Mas revestido pelo poder da tua palavra, Quem acredita, Recebe do renovo de Deus, Onde você está, Quem pode glorificar Jesus? Amém, querido, Deus te abençoe, Amém, Amém, Amém,